A gente mostrou ontem aqui que o Deltan Dallagnol tentou usar a sua milícia digital para atacar Daniela Lima e a Natuzaneri. Vem criando fake news, falando em nome de Deus e está no exterior. O ex-deputado cassado Deltan Dallagnol, da Lava Jato veio atacar essas duas jornalistas da Globo News. Como eu disse ontem para o Hélder, a Daniela Lima faz um trabalho muito corajoso ali, porque mesmo dentro da Globo ela é contestada. Algumas falas dela ali tiraram o Neilani Leuberti ou o Gabeira ficou muito bravo com o que a Daniela Lima falou sobre a Vaza Jato sobre o Sérgio Moro e tudo mais. Então a gente vai ver um desabafo da Daniela Lima aqui na Globo News. Quando eu vi isso e foi até uma amiga que me encaminhou ela dizendo olha as pessoas receberam mal porque estão dizendo que você não reconhece os voluntários cortaram a sua fala cortaram é óbvio eles podem cortar o que eles quiserem mas isso só reforça assim como ou você se dispõe a buscar mesmo e aqui a gente está efetivamente 24 horas por dia falando disso na Globo News ou você está preso a uma realidade paralela na qual as pessoas vão conseguir te convencer de que não é feio estar sempre equivocado né Helder das pessoas terem terem consciência de absolutamente nada mas ser muito mais fácil estar junto dessa turba imbecil ignóbio que não pensa é muito mais fácil replicar um monte de mentira do que pensar um pouco sair ali da zona de comporto delas e ter esse sentimento de pertencimento a um bando de idiota idiocracia né é uma uma galera que pega seus seus alvos né a gente mostrou o Felipe Neto é um deles a Daniela Lima é outro a Janja agora é um alvo muito forte dos bolsonaristas e a gente viu o que aconteceu com a Rede Globo ali né a Rede Globo que ajudou a parir tudo isso que está acontecendo ajudou mesmo tá ali atrás não só a Rede Globo como outros jornalistas e outros canais outros jornais e tudo mais e a própria Rede Globo que nas eleições fazia com que não tratava o bolsonarismo como algo um movimento fascista né um movimento antidemocrático deixou as coisas rolando né e agora tá tá enfrentando também mas na pele de uma jornalista que eu considero que é uma das únicas ali dentro da Globo né não concordo com tudo que ela fala mas ela tem uma isenção uma coragem de abordar temas que antigamente não eram muito falados na Globo né de atacar ali na ferida mesmo né a Globo sempre muito isentona e a Daniela Lima trouxe aí uma abordagem diferente como eu disse foi até já destratada ao vivo né por colegas de trabalho exatamente até porque ela e alguns outros nomes da Globo News são poucos que trazem essa visão um pouco contestadora da linha editorial da Globo News eu não sei também o quanto isso já não é até premeditado por parte da direção vamos colocar aqui um jornalista que tenha uma visão contraditória e gerar discussão dentro dos estúdios tudo bem isso também faz parte do jornalismo você trazer a Jovem Pan fazia isso né Helder é colocar algumas pessoas de espectro de espectro diferente né como foi uma época o Fefito o Edgar né pra servir meio de escada pra toda aquela galera até pra criar esse contraponto pra falar tá vendo como existe gente que pensa desse jeito e a gente tem que enfrentar essas pessoas é justamente então você tem aí a Daniela Lima fazendo uma linha diferente dentro da Globo News isso não exime a Globo News de culpa em relação a Lava Jato ao flerte suave com o bolsonarismo mas de qualquer maneira é uma visão um pouco diferente né e ela tem uma pegada um pouco mais popularesca a Daniela Lima eu não falo isso de forma pejorativa não mas é que ela quebra um pouco aquele estigma meio serião pedante de jornalistas da Globo News de Terninho que falam pra um público da Zona Sul Carioca fala pra leitor da revista Piauí fala pra hipster aqui de São Paulo ou pros Faria Leimers ela não né ela tem uma visão uma abordagem jornalística um pouco mais popular era uma âncora que poderia estar tranquilamente à frente de qualquer jornal de TV aberta porque ela consegue fazer esse diálogo muito mais fácil com um público que já está de saco cheio também de gente que se vende como um grande intelectual e na verdade é só um gerador de lero-lero como o Merval Pereira o Demérito Manhole pessoas que são dignas não de nota mas de dó dentro da Globo News é isso aí e teve gente hoje a gente vai falar de uma pessoa conhecidíssima por vocês por mim é conhecida porque eu trabalhei tive o desprazer de trabalhar com ela de dividir andares ali na Editora Abril né com a Mônica Salgado que é esposa de Afonso Negro mais conhecida como esposa de Afonso Negro sim aquele do Dominó que produziu o disco de Roberto Justos tá são só informações que a gente está passando aqui e ela veio é um vídeo que está bombadíssimo nas redes sociais né falar o que é fake news e o que não é pra ela tá a gente vai ver vai ver mais uma Karen aí paulistana bem paulistana mesmo tá quem conhece ela da Editora Abril sabe quem ela é tá então vamos ver aqui o que ela tem pra falar sobre fake news né mais uma opinião muito embasada da Mônica Salgado não sei se eu falei Mônica Figueiredo se eu falei me desculpe a Mônica Figueiredo era a editora da Capricho a Mônica Salgado tá aqui Mônica Figueiredo se não me engano não está mais entre nós a Mônica Figueiredo morreu só falta não ter morrido aí é um problema né eu tô falando muito de bosta é bom passo o bagulho aí vamos ver morreu morreu desculpa não tô rindo por isso que confusão cara não sei porque eu trouxe essa pessoa aqui mas vamos ver vai ela falando que é importante a gente ter os dois lados Helder os dois lados tá bom ação popular não é fake news exaltar o protagonismo de civis heróis não é fake news afirmar que a iniciativa privada é mais ágil não é fake news cobrar o estado pra que faça a sua obrigação não é fake news apontar o jornalismo vergonhosamente militante da grande mídia não é fake news exigir que Natuzaneri e Daniela Lima se retratem por propagarem fake news não é fake news hoje fake news é qualquer coisa que não foi noticiada na Globo e que a meta e o X tem que retirar do ar porque a STF mandou sobre argumentos de claro viés político atendendo a interesses de quem tá pagando a conta é simples assim é triste assim vídeos gravados nos quatro cantos do Rio Grande do Sul e eu é o que você acabou de falar da Daniela Lima a gente tem uma sujeita né que se veste assim da maneira mais daquelas patricinhas assim que a gente viu tanto na vida né uma pessoa aplaudida uma pessoa assim sem mas tá fazendo sucesso aí Alder o vídeo mas ela ela é de onde você falou que é jornalista ela jornalista cara obrigado por me apresentar essa pessoa até então eu não tinha nenhum contato com ela nunca tinha ouvido falar de Mônica Salgado que me apresentou e ainda trouxe a informação de que ela é esposa de Afonso Negro talvez é a pauta do dia que tem um vínculo bastante distante do Gugu mas tem um vínculo né é verdade talvez nem esteja por isso que a pauta está aqui Gugu Gugu é verdade é deixa eu ver continuar aqui provam que o que está sendo apontado como fake news não é fake news e contra vídeos não há argumentos contra vídeos não há argumentos é novidade pra mim mas a senhora a senhora provoca hein ah eu tenho zilhões de amigos lá no abril não tinha muito não ninguém gostava e ia muito com a sua cara viu dona Mônica Salgado eu tenho zilhões de amigos de conhecidos produzindo provas infinitas contra essa corrente e que serão desrespeitosas e desumanamente deslegitimadas porque o Bona disse que estão fake news estão esticando demais a corda e eu estou enojada tanto que a Globo já quase não consegue mais entrar ao vivo porque ela é hostilizada imagina o cara que está lá há dias no fronte voluntariamente ouvindo aquela alucinada convertida da Daniela Lima dizendo que civil e salva civil é fake news criticar o governo é direito de todo cidadão numa democracia foi assim no governo anterior ah como foi e tem que ser assim nesse afinal numa democracia as regras tem que valer para os dois lados quem ajuda merece aplausos ah mas é autopromoção merece aplausos ah mas é pelo engajamento merece aplausos ah mas não precisa postar valor de doação merece aplausos quem está precisando quer lá saber a motivação de quem doa como disse a Luana Zucoloto brilhante aí o Pedro Scubi aquele que está devendo pensão para a Luana será que não pode mandar auto voluntário porque esse é uma coisa de feminismo é uma sororidade eu me pergunto do fundo do meu coração o que move essas pessoas atrapalhar chegado não aguento ouvir a voz dessa pessoa mas então agora eu quero ver até o fim também ah desculpa meu Deus do céu que insuportável que argumentos eu quero ver até o fim eu quero ver até o fim agora acaba é uma tortura uma sessão de tortura põe aí mano põe a boneca pole atrapalharem quem quer ajudar ah lembrei indignação popular atriz ainda acabou acabou graças a Deus acabou um pouco melhor que a Juliana de Doni eu tenho que reconhecer aqui como atriz como atriz eu não vou eu não vou fazer análise do discurso da Mônica Salgado só queria fazer uma pergunta para ela tomou óculos de sol minha amiga tomou óculos tomou sol com óculos de sol é isso mesmo que eu estou vendo tomou sol com óculos escuro Mônica Salgado não é fake news exaltar o protagonismo de civis heróis esqueceu de tirar o óculos escuro na hora de tomar sol Donald Trampa Donald Trampa laranjona é verdade é que maravilhoso quem falou Trampa aqui ah porra eu perdi mano Donald Trampa Donald Trampa merece aplausos merece aplausos e a gente é masoquista mesmo a gente é masoquista mesmo somos o Basic trouxe aí até o fim esse conteúdo de altíssima qualidade ele ainda quase se queimou falando sobre a Mônica Figueiredo que morreu mesmo mas a Mônica Salgado está viva aí a gente acabou de ver acabamos de ver que ela está vivíssima e produzindo muito conteúdo de baixo de baixa performance nas redes sociais mas para um público específico específico e bonitinho o público das Dondocas dos Jardins que são pretensamente politizadas é o povo do movimento Cansei o povo que se indignou mais com o avião caindo no bairro do Campo Belo do que com a pandemia se indigna mais com isso do que com o trabalho análogo à escravidão o povo que quando aconteceu aquela história da Salton não soltou um pio é isso é para isso que se destina é praticamente uma revista Vogue em formato humano não é para nós mas ela trabalhava nesse tipo de revista mesmo Casa Cláudia em formato humano a Mônica Salgado era se a Casa Cláudia fosse uma pessoa seria a Mônica Salgado Oi eu era uma revista antes conhecida como Casa Cláudia hoje eu sou um humano conhecido como Mônica Salgado é isso sabe assim se a revista a Margo gostou Helder ah claro Milady 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 de Wesley Safadão conheço todo mundo aí Lala Rude Lala Rude é só Emergente e Socialite as Emergente e Socialite acharam um vídeo perfeito para compartilhar lá no Zap Zap bolsonarista pela primeira vez não vem assim de uma pessoa com aquela vibe popular né tosca uma tia com óculos escuro uma tia com cabelo por retocar não a gente tem aí uma mulher que praticamente uma revista Casa Cláudia de carne e osso parabéns aí para as pessoas que conseguem criar conteúdos nichados até mesmo nesse tipo de assunto é muito talento mesmo que a gente tem